Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental. Vamos falar sobre Vasco e Fluminense, essa rivalidade que vem tomando conta aí do noticiário do futebol brasileiro. Ah, o Vasco tem direito de jogar no Maracanã ou não? Fluminense se posiciona ao contrário? É, cara, vamos lá. Eu entendo os dois lados, o Maracanã é público, ok, é público, mas também tem o lado, quem paga a manutenção do Maracanã? Né, todo mês, é o Flamengo e o Fluminense. Né, claro que pode entrar num acordo pra jogar lá, pode entrar num acordo. O Vasco tem que entender isso. O Maracanã, o Newton Santos, não tem ninguém lá, tem alguém tomando conta. E a concessão é de Vasco, é de Fluminense e de Flamengo, como no Newton Santos tem que pedir pro Botafogo. Então, às vezes gera uma frustração no torcedor vascaíno, sim, gera, mas tem que entender como funciona a situação desse tipo. Então, acho que precisa ser algo conversado. Quer gerir o Maracanã junto com os dois? É outro assunto, porque o Vasco tá numa boa fase na Série B e quer levar mais torcedores ao estádio. É válido pagar os custos. Uma coisa que eu sou a favor do Vasco. Ah, se o Fluminense paga 300 mil por uma situação lá de venda do Maracanã, não pode cobrar 600 mil pro Vasco. Não pode aumentar a taxa. Não. A taxa que é cobrada pra um, é cobrada pra outro. Tem que ser maneira justa. Né, não dá pra você superfaturar só pro Vasco sair prejudicado. Isso daí eu não concordo. Se vai abrir a sessão pro Vasco jogar lá, conversando com o Flamengo e o Fluminense, tem que jogar pelo valor correto. Não pode superfaturar. E essa situação só alimenta a rivalidade. E a rivalidade fora de campo. Porque o torcedor leva também essas situações pra fora. Não deveria, mas leva nessa situação. Então, a justiça precisa tomar a frente e decidir quem tem a razão. Mesmo que o torcedor A e o torcedor B não concordam. Né, mas precisa ser esclarecido pra não ficar uma picuinha e não ficar prejudicando ninguém. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. Sou fã de vocês por tudo que vocês fazem pelo canal. Sem você, nada disso estaria acontecendo. Um beijo grande. Um abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.